E salve meus amigos, voltamos com mais uma programação aqui no canal de Resident Evil 2 Remake. Nós paramos aqui no laboratório, pusemos o Sharon para dormir e agora a gente vai começar a fazer nossa jornada aqui atrás de Puzzle, até que a gente encontre aqui uma saída para sair com vida aqui dessa base aqui do terror aqui onde nós estamos. Vamos ver se tem uma arma aqui mais tranquilinha. Estava pensando em usar uma arma mais leve, sabe? Não tenho a fim de ficar com essa metralhadora na mão a vida toda não. Acho ela muito exagerada. Ah, tudo bem, vai ela mesmo. Deixar ela aí não, que eu posso me arrepender depois. Aqui não tem mais papel nenhum para me coletar. Aqui temos o computador. Mais um registro aqui. Isso pode ser útil. Eu acho que vai ter quebra-cabeça para se fazer aqui dentro. Ó, tem essa porta, nós viemos dali. Tem essa reta aqui também. Aqui, se não me engano, é onde o Sharon está. Se ela está descansando. Tadinho, por sinal, muito ferido. Sentindo aí o spike aí do vírus já. Então parece que a gente só tem aquela porta ali atrás mesmo. Aqui ainda, apenas funcionários autorizados a partir daqui. Não está liberado ainda. Então a gente vai seguir por essa porta aqui. E que nossa jogatina começa então. E uma coisa que eu quero passar para vocês, quando eu terminar essa série aqui, eu já vou partir já para o jogo B do Leon já. A gente está devendo aí essa série de Resident Evil 2 já há muito tempo, entendeu? Então agora eu não vou perder tempo, eu vou partir logo para o jogo B do Leon logo. Que é onde a... Aonde a ação rola solta de verdade. No jogo B. Não vou cair nessa, não. Ele acha que eu vou cair nessa. E você... Ah, está aqui no chão. Ele estava de Troia, viu? Bom, tem uma granada aqui. Se caso precisar, posso usá-la como contra-ataque. Tem mais monstros aí. Ó, posso ouvir. Tem mais uma granada aqui. Tem mais ferias, doutora. Ah, é ali. Essa é uma munição Cartucho de eletrochoque Aquele velho computador que tinha na versão do PS One Que ficava falando dentro da Umbrella Primeiro a gente tem que limpar a área Depois não ter dor de cabeça, entendeu? Quero ter estresse depois Quero ter estresse minha faca é bem-vindo essas facas aí de contra-ataque não, eu vou ter que usar uma bomba aí, tá vendo? sorte que eu tinha uma bomba comigo eu ainda tenho as facas de contra-ataque ainda que não abre cara, é tanta porta, mano tô vendo que eu até dou de cabeça aqui nesse laboratório, mano opa, um cartão? claro que isso é útil aí por ser a ideia de funcionário pensei que era pra pegar aquilo ali não, na verdade não tem nada ali, né? eu vou colocar ainda, pelo jeito pelo visto é isso bom, a nossa pulseira ganhou um nível, né? nível 2 agora a gente já pode ir nas salas azuis aí a pulseira agora tem o... o selo azul agora daqui é de onde eu vim tem outra porta tem sim aqui, ó eu já estive aqui já é, eu já estive aqui é, eu tô de volta então, agora eu tenho ali na frente ali vou até dar um save aqui no jogo, sabe? tá, né? tá, tá sorteio Como eu imaginava. Eu não curto essa arma não, deixá-la aí. Minha pulseira de dedo está ali, isso é que importa. Bom, nós fomos por ali? Não, nós fomos pela porta direita, né? Agora nós temos essa aqui, a nossa frente. Que já é nova, novidade. Ali é cartão roxo, ou lilás, né? Só depois. Bom, será que a gente já pode ativar? É azul também. Pra que não abre? Pólvora. Só tem pólvora. Tem uma máquina de salvar o jogo. Opa, uma herba. Aí sim, pô. Uma porta aqui, outra porta ali. Ué, o boneco não está indo, por quê? Ah, que bug é esse, cara? Era só que me faltava um bug. Isso é bug, cara. Caraca, coisa horrorosa, meu. Quando eu soube que isso acontece. Deu bug na leitura, o boneco não passa pra lá. Tudo que eu precisava agora. Tá fogo, cara. Deixa eu ver outra porta, então. Enquanto carrega aquilo ali. Não tem outra, hein? Só tem essa mesmo. Aqui não abre, pelo que eu tô vendo. Não, não abre. Só tem ali, ó. Aí, eu não falei? Tava carregando ainda, fazendo shader dessa área. Caraca, que ridículo, cara. E aí, acho que... Criuzinho, cara. Oi. Ação de computador. Eu acho que sim, sim, eu fio. O som que eles emitem é igualzinho daquele garoto do filme do grito. A garota é a garota do grito. Igualzinho o som que eles emitem. Marcar tiraram do filme mesmo. A ideia. Eu sei que isso daí não está pronto. Eu peguei só a cápsula praticamente. Vou ter que fazer uma série de coisas ainda ali. Aqui é para inserir um code. Vou até ter que pegar o celular ali para tirar foto desse código. Esse código eu não gravo de cabeça. São símbolos muito estranhos. Já vi um Eevee ali na minha frente. Ele ali. Tem que abrir isso daqui ainda. Que droga, hein? Tudo que eu precisava. Opa, granada. Isso é bom. Pelo visto aqui é só depor mesmo, então. Aí, alguma coisa piscou aqui, hein? Aí, essa máquina aí. Pô, está aparecendo uma seta. Ah, está do outro lado, né? Então é isso. É a pólvora, cara. Vamos ver o que que transforma isso aqui. Aí, ácido, que é uma bala boa. Pelo visto, tem mais nada demais aqui. Só depor mesmo. Bom, temos mais caminho para... ...percorrer aí. Olha aí, o Eevee de volta aí. Aí, já o primeiro código. Vou até pegar o celular ali para bater forte. Um instante. E aí, já o primeiro código. Pronto, já tirei uma fotinha dessa imagem aqui. Eu sei que isso daqui eu vou ter que usar em algum lugar, esse códigozinho aí. Em algum lugar, não. Eu sei onde é o lugar. Cara, é muito difícil, mas é... ...decifrar de cabeça esses códigos aí, entendeu? Não tem nem como marcar isso de cabeça. Qual era essa passagem aqui, hein? Aqui parece que é só depois mesmo. Então, parece que só há esse caminho aqui mesmo. Ouvir um barulho. Olha longe. Ainda pegou nele de rastrom. A arma espalha muito, mano. Uma cabulosa. Vamos lá, jogar o primeiro código então aqui. Abrindo aqui, abrindo aqui agora o celular. Vamos lá. Aqui é... Esse símbolozinho. Depois vem esse algarismo romano aqui, dois. Essa escadinha descendo para a direita. E... Essa tomada aqui. É, e agora eu dou um entra. Aí, acionei uma escada. Provavelmente essa escada está aqui, cara. E fora. Ali não é. É, e aí? É, e aí? Não tinha. Essa escada? Tinha não. Peguei um mato. Ólvora. Só isso, né? Só isso. Ó, aqui parece que alguma coisa vai ter que ser feita ali, hein? Bem suspeito, mano. Selado por energia elétrica. Tinha. 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 mentira, o outro já tava até morto, isso é bug é bug satânico do jogo, olha a volta na vida de novo, tá doido, mentira, mentira descarado ah, finalmente eu peguei o que eu tanto queria, cara, vou ter que discardar coisas aqui não, quero discardar itens não, parece que ali é pra mim colocar, né tá parecendo que é isso não vou discardar itens na dúvida acho que é algum item que eu vou ter que colocar ali, não peguei esse item ainda, essa aqui é verdade, opa isso é um item chave além de ser um item chave, isso daqui aqui ó já vou tirar fotos também desse esse negocinho aí é mais um código pra gente inserir lá naquela máquina não dá pra usar isso ali eu sei que isso usa em algum lugar, cara, esse negócio aqui agora é um monte que eu não tô lembrado bom, eu vim dali, né agora eu sigo por aqui, então caraca, ela não vai trocar de arma não, cara já tem um ano que eu tô trocando de arma pô, eu não obedeço, cara eita, ia, morri olha lá, danja pô, mó robo, cara pô, quando eu vi ele, já comecei a trocar arma, cara pô, ele me matou porque eu não quis pô, fico chateado que isso acontece, cara a pessoa tá fazendo comando e o negócio não obedece logo porra, atrapalha o atrapalha o jogo da pessoa eu já tinha deslizado o mouse pra cima pra trocar de arma quando eu vi ele não tinha necessidade de ter acontecido esse ataque dele aí nada consta, nada consta não, 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 não não, 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 não acabou que esse item não ocupa nem tanto espaço assim, viu, aí olha, ele fica pequenininho ali é uma espécie de um rádio de frequência vou usar ele em vários terminais aí pra fazer, fazer puzzle aproveitar pra dar um save aqui coletei bastante coisas importantes, mano vamos guardar alguma coisa, isso nossa, aí fica essa é a herbe faca eu também guardo fica só com essas granadas de mão aí mesmo bom então se eu vim dali pensei que era aquele terminal será que não tinha um terminal aqui, se não estou enganado? ó, tá é, voltando mesmo lembrando que ainda tem partes ainda que eu não fui ainda, né calma aí, já tem uma aqui que eu estou lembrado sabia que tinha coisa errada por aqui eu vou me deparar com essa porta no caminho vou pra aqui agora eu acho que vai dar pra usar aquele rádio de frequência já num num terminal aí ó, de cara ainda achei o outro terminal, tá vendo aí? olha, a gente vai jogar aquele último código que eu peguei aqui no celular o celular não, eu registrei ele aqui, né? vamos lá escadinha pra baixo uma seta esse aqui esse outro não tem não, cara ah, tem esse daqui e aí, o que eu ganho com isso? mais uma passagem desbloqueada, né? é outra escada vamos seguir por ela agora cara, tem tanto caminho pra mim ir aqui nesse laboratório não tá no gibi o tanto de caminho que tem por aí ainda não c�도 hoje ama daar eu obrigado aqui eu u eu 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 Será que eu já fui aqui? Vamos ver, se eu ver que tá familiar Eu subo lá pra cima de novo É, tá familiar Subindo Cara, onde será que é essa passagem que eu abri, mano? Isso aqui não é não Eu já tinha vindo aqui até Opa Isso já é novidade, hein Tem que chegar até aquela altura vermelha Vai dar um trabalhinho Eu juro que eu achei que ia dar bom ali Acho que agora dá bom, hein Não Caraca, não era isso, cara É, de novo bateu na trave Acho que agora foi, não? Eu juro que agora ia Aí O que é que eu ganho? Container, solução Container para dispersar soluções na estufa Há uma solução dentro dele Provavelmente eu vou usar naquela máquina lá Onde eu peguei isso O jogo deu uma carregada Então algo vai acontecer E na certa É, ainda não está pronta a solução Caraca, ainda vou ter que jogar outro código depois ali Para o que eu estou vendo Acabou a saga dos códigos, não Agora eu vou voltar, né Vou voltar e procurar os painéis Talvez é onde eu tenho que encaixar essa Essa rádio de fusão aí Não Olha lá na frente, olha lá, sabia que eu não estava errado, porque tinha coisa. Eu fiquei sem entender, será que é isso que eu tenho que deixar assim no string? Ivo de novo, como assim cara, é alguma coisa que eu não estou sabendo fazer mano. Ah lá, eu tenho que saber pular, pular para o outro lado viu. Acho que eu tenho que alinhar todas essas letras, entendeu? Está parecendo que é isso cara. Se não for isso, posso mudar meu nome. Aqui está alinhado. Vamos ver agora. Não. Ah, então. Não estou ficando tão maluco assim. Estou ligando a energia elétrica né. Está aparecendo. Vamos ver se aqui tem outro. Cara, aqui acho que é até novidade. Nem passei por aqui ainda. Opa, nem queria. Mano, juro que eu esperava mais coisa dessa parte aqui. Esperava só isso não. Parece até uma sala de nave de série de ficção científica. Qualzinho? Igual uma sala de nave de série de ficção científica. Vindo aqui? Sim. Entrei aqui e agora eu venho para cá. Caraca, onde eu saí cara? Voltei aqui. Tá bom. Não problema não. Bom, acho que então agora eu posso voltar lá para o começo. E procurar o outro painel. Tem mais painel lá para colocar esse rádio difusor lá. De freqüência. De freqüência. Especialista de freqüência. Meoltar de freqüência. Especialista de freqüência. Papi. For computer access. Aqui para mim é novidade. Calma aí, aqui na frente eu já encontro também mais um painel ali para colocar a rádio frequência. É, mais para frente. Aí. Deu erro. Vou até sei o que é. Aqui ó, ali está essa palavra aqui, Murph, está ali ó. Lá está escrito, cadê? Isso está aqui, Murph. Então Murph eu tenho que alinhar as linhas. Aí, está alinhado. Se eu colocar agora vai dar bom. Ó, viu? Energia ativada? Oh, maravilha. Também até acordado depois dessa. O ataque não tanto isso. Tempo que eu não venho esse item, caramba. Tempo que eu não venho esse item, caramba. Sala azul aí. Aí volta, né? É, que dá ruim daqui mesmo. Cara, mas tem mais ainda. Nem tudo está feito. O bom que agora dá para encher as coisas, aí fica mais tranquilo. Agora tem muita coisa para se fazer, né? Vai facilitar bastante minha vida agora. Nós temos energia. Caraca, vindo daqui agora, mano. Absurdo. Esse laboratório é muito grande, cara. A pessoa se perde molinha aqui. Não tem nada a ver com o que eu imaginei agora. Estou pensando que a Cheryl é a Jill Valentine aí, infectada. Estou confundindo os jogos que eu estou jogando. É, a gente vai ter que ir para a esquerda ali, cara. Se não está para lá. Mais uma escolhida aqui na esquerda. Um servizinho. Cara, aqui acho que eu já fiz tudo então. Acho que na verdade não tem mais nada para se fazer aqui. Tem mesmo não. É lá atrás mesmo. Caraca, eu perdendo tempo. O tempo é precioso para se perder assim. É lá atrás mesmo a treta. Aqui dentro não dá para entrar agora, mano. Não dá. Acesso negado. Eu acho que isso daqui eu uso em algum lugar, cara. Eu acho que isso daqui eu uso em algum lugar, cara. Isso não está aí à toa. Não está. Tem algum terminal que eu tenho que usar aquilo ali. Eu já devo ter até passado por esse terminal e não usei aquilo ali ainda. E ele vai ver eu tô me arrasando aí de bobeira. Não, já vim aqui Não deu bom não Vou pelo outro caminho ali na esquerda Pô, juro que eu vi caminho aqui, cara Ele vim dali, né? E não, parece que só tem que ir caminho mesmo É, então a gente vai por ele, né? Não é o jeito Caraca, eu tô andando em círculo, né? Ela tá de sacanagem Tô andando em círculo Essa aqui é a verdade Tô andando em círculo Só tem esse caminho aqui mesmo, mano Não tô saída não Tô andando em círculo De novo voltei, caraca Eu juro que tem passagem lá que eu não fui ainda, cara Ou que há algo pra fazer Caraca Muito sinistro Aí eu vou pescado de novo Cara, então aqui acabou os objetivos todos Não tem outra explicação A energia eu liguei, tudo bem Mas deve ser pra se fazer alguma coisa lá do outro lado Na outra plataforma Isso não tá andando em círculo toda hora E aí eu já fiz o que tinha que fazer Não tem mais nada aqui mesmo, não É pra lá, pra outra plataforma Vamos partir pra lá agora Aqui, aqui andando em círculo Finalizar logo esse jogo aí, mano É louco pra jogar com o Leon Kennedy Cansei de jogar com o Claire Redfield já Pra cá não tem nada, né? Não agora, né? Projeto não agora Só depois Então vamos lá pra outra plataforma Tinha um computador lá parado Sem que funcionar Tinha um computador lá parado Tinha um computador lá parado Tinha um fio que está Kathy Tinha um�� Tinha um Tinha um Tinha um Tinha um Beleza Tinha um Tinha um Tinha 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 Tinhaё Tinha, Tinha um O que é isso? E o dawek tem que me placa? Rapaz, eu acho que é o labirinto do minotauro, mano. Eu retorno. Eu fiz um puzzle, né? Então não tem praticamente nada para se fazer. Aqui volta, né? Cara, só tem outro caminho então, mano. A primeira escada que eu ativei. Não, são duas, né? É, tem duas escadas aí que eu ativei aí. Já fui nelas também. Aqui não é uma delas. Vamos lá, vamos a primeira. Eu queria que seja essa não, mas tudo bem. A gente desce por ela mesmo assim. Que picado, mano. Talvez agora esteja diferente, né? Tendo energia elétrica. Aqui segue sem nada para fazer. Ali eu fui. Fez o puzzle ali bonitinho. E lá para frente. Depois eu pego outro caminho. Agora eu tenho que achar o outro... A outra descida lá atrás. Cara, está com cara de ter alguma coisa para fazer aqui, mano. Ainda mais que eu estou com essa cápsula aí de vacina aí. Está com maior pinta de que eu vou usar. Aí, zumbi até aí, vendo? A parte nova. Maravilha. Eu não vim aqui de burrice mesmo, né? Eu estive aqui e voltei. Vamos lá. Aí. Tem um acesso ali. Está vendo aí? Estava preso de bobeira, cara. Pô, sacanagem. O cara vai entrar aí? Essa geleira toda? É, Cle, eu também acho. Muito corajosa. Calma, a gente vai investigar primeiro. Depois a gente vai ali para o puzzle. Pronto, vamos para o puzzle agora. Mais umército. Cease. Ind pulling-se. Falinha se deve dormir aí? Cuid-se a remembrance. ństzo, não tem claro porque essa terável치를 awaitar a mesma hora. Mas isso nosafjamos? A última hora traz no dinheiro... Container Bicida. Agora sim, eu devo voltar lá naquele terminal onde eu peguei isso para reutilizar isso lá. Agora eu acredito que eu possa usar esse item lá numa boa. Foi uma coisa tão simples que ela estava diante dos meus olhos o tempo todo. Eu moscando no jogo à toa, cara. Perdendo meu tempo. Por aqui. Não! Caraca! Se fosse um zumbi me agarrava. Esses bichos aí são meio mole também. Se fosse um zumbi não ia dar tempo. Ele ia esticar o braço ali e me agarrar. Mania de sair correndo. Pensei que ela pôs lá de novo. Eu queria vir para caminhar. Mais um save. Era aqui mesmo? Não era aqui não. Eu tenho que usar agora aquilo ali, cara. Será que é aqui nessa plataforma? Não é possível, cara, que seja aqui, ó. Está numa sala igual a essa. Era uma sala muito semelhante àquela ali. Esqueci, ó maravilha, é aqui. Agora vai fluir. Dispensando solução, agora. Nível roxo agora, que é o nível 3, né, no caso. Muito obrigado pela infestação. Caraca, eu pensei em ficar fazendo proteção de tela o tempo todo, mano. Dá para jogar tranquilo. Eu matei as plantas, olha lá. Algumas, né. Gif, eu sei que deve ter caído uma penca aí. Aí, o cartão aí. Oh, maravilha. Agora o jogo vai ganhar em emoção, agora. Culseira de Deceptive. Agora sim. Pegue o agente antiviral. Provavelmente está na outra plataforma. Terceira de nível 3. Esse tal desse antiviral aí que está escrito ali. Acredito que o mais difícil eu já passei, cara. Onde está esse mostrão? Opa. Vou me arriscar. Caraca, esses monstros são muito mole, cara. Faltou dar um abraço nele. Já zumbi ali, porra. Não perdi a tempo, cara. E me deixar no dungeon. Deixei a soberba falar mais alto agora. Não perdi a tempo, cara. Eu tenho que encontrar esse antiviral agente antiviral. Faltou certo. Vai numbers발. Não perdi a tempo. Você deve sefarçam. Ceuta aqui. Perto! Pensei que eu ia achar um vídeo cassete aqui pra colocar essa fita pra ver. Jurava mesmo que ia ter. Selado por componente eletrônico. Aqui é OSS. Então a gente tem que alinhar o OSS. Acabei fazendo errado. Eu tenho que alinhar ele. Aí. Alinhado. Olha o vídeo cassete aqui na minha frente. Vamos assistir essa fita. Vem. 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 Come along with us, quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive! We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. I love you. It's not coming. I won't. I'm so sorry. I'm so sorry. Thank you so much for listening and listening to me. You turn them on. I think we are going for vykukio. Maybe because our attack is later. Have you got anything? No, it way is stillゲイ. Next let's go. It's good for everybody. Back for you. É isso mesmo? Já posso descartar isso? Oh, que delícia! Nem queria! Afinal que então não vai ter esses quebra-cabeça mais! Grande ganho! Caraca, eu temo em pegar esses itens, porque eu não preciso! Ah! 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 Caramba! Ah! Oh! Olha só! Ok... Oh! Eu tenho que esperar! Ah, obrigado a Deus! o agente antiviral tem que voltar com Sherry tá bom né? tá bom tá bom provavelmente agora tem que voltar com ela pegou um negócio ali cara por que não aparece esse item acho que eu tenho que retornar a Sherry agora né porque na hora que apareceu a mensagem ali o computador fez o favor de fazer a proteção de tela, faz isso toda hora da tela preta aí eu não li não deu de novo a tela preta ai meu Deus diário de pesquisa diário de sala da sua merda aqui não vai aparecer então eu vou por livre e espontânea vontade lá ó vai aparecer uma mensagem uma coisa aconteceria no meio do caminho não 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 precisão de uma arma dessa Eu estou te aboçando Eu estou te aboçando Oh Sam O que é isso? 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 Ele veio por esse caminho aqui... Ai ai Toma ali proteção de tela Como assim gente? A garota está ali que eu saiba Não vai dar ruim isso ai Se ela está ali eu não posso ir até ela? Ah não, parece que é aqui Eu estava fazendo errado Burrice Ei Eu sabia que você ia fazer Minha mãe precisa de ajuda Annette? Sherry Como você está? Ok Você não parece muito bem Mãe? Olha a tela Oh, graças a Deus Então, Sherry vai estar tudo bem? Ela estará feita por um tempo Mas... Sim Ela está livre do G-Bike Larissa Você ouviu isso? Ah 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 Para a segurança. Me desculpe, Sherry. Por tudo. Sua vida é o que é. Não podemos deixar ela aqui. Não podemos. O que isso significa? É um... ...destrut... ...co... ...in caso... ...a gente... ...vira a casa. Ele... ...save a minha filha. Não! Sherry... ...save a sua mãe. Não estou triste, né, amor? Como a Sharon sofre, amor? Por favor, Sherry. Escute. Ela te amou, ok? Nós realmente não podemos ir. Mãe. Para a segurança. ... ... ... ... ... ... Estou aqui atrancado, não entendi essa. Vamos por aqui meu chão. É por aqui mesmo. Agora nós temos a pulseira lilás. Só tem um caminho agora para a gente ir. Direita, não, centro. Atenção, sequência de desigualdade. Usa o elevador central para evacuar. Atenção. Atenção, sequência de desigualdade. Usa o elevador central para evacuar. Atenção, sequência de desigualdade. Atenção, sequência de desigualdade. Atenção, sequência de desigualdade. Atenção, sequência de desigualdade. Usa o elevador central para evacuar imediatamente. Atenção, sequência de desigualdade. Usa o elevador central para evacuar imediatamente. Atenção, sequência de desigualdade. Atenção, sequência de desigualdade. O elevador central para evacuar imediatamente. A Charo sai correndo. Bem, bem, bem perturba também essa menina. Ha, ha... Tem medo, não. Parece que é aqui mesmo, né? Não pode ter erro, não. Ih, opa. Não pode ter erro, que agora é de tempo. Ou é ou é? Não tem caminho aqui, é pra lá. Ah, eu pensei que ela não vinha. Caraca. Ela vai destrancar pelo outro lado. Enquanto isso, eu vou... Tendo uma junção aqui. Vai lá, menina. Caraca, ela não abriu ainda, mano. Cadê ela, cara? Caraca, levou uma eternidade. Crianças são mais ligeiras, Sheila. E aí, eu vou continuar. Criança, levou uma eternidade. Criança, levou uma eternidade. Criança, levou uma eternidade. Não tem nada. 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 Eu acho que estamos quase aqui. Como assim, cara? Eu tenho que usar alguma coisa aqui, ó. Ih, tô dizendo, hein. Caraca, eu tenho que usar um item ali. Nem peguei o item, cara. Caraca. Deve estar aqui fora. Vamos lá escolher. Tempo tá indo embora, hein. Eu tinha que usar um item ali. Não tem o item. Nem pode uma coisa dessa. E lascou tudo, então. Parece que é em formato de um medalhão. Algo assim, cara. Será que eu tenho que pegar aqui pra usar lá fora? Tá com cara, né? Não tem outra explicação aí. Não pensei nisso. Bom, tenho só 4, 5 minutos pra derrotar a Boys agora e voltar pra cá. O Clé falou como uma Redfield agora. Eu espero que eu ache lo... Ah, porra. Aí a bateria aí. Agora vai. Eu fiz algo. Ok. Ok, tá funcionando. Clare! O que? Leon? Você está aqui também? Sim. Mas o lugar todo está indo abaixo. Olha, você tem que sair. Rápido. Eu sei. Eu encontrei um caminho. Eu acho que... Eu acho que todos podemos fazer. Onde você está agora? Clare, você ainda está lá? Leon? Eu me desculpe, você está rompendo. Não se preocupe com mim. Desculpe de aqui. Leon. Leon. Foda. Eu me preocupo, cara. Ah. E aí E aí E aí Aí faz falta proteção de tela. Caraca essa máquina tá enfermizando essa treta. Eu não morri, eu não morri. O que é isso? 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 Acha que eu cachorro? O que é isso? Não quer vi... meu amigo.. um um a Lени um Valeu e fui, até a próxima